Bom pessoal, já voltando do nosso comercial, já conversamos com o Lucas Grau, o menino sorridente, eu falo que é uma pessoa do sorriso fácil, uma pessoa encantadora, uma benção. E agora nós estamos com a mana, a maninha dele, a Laís Grau, empresária desde 2019, a loja que me veste, a dela, a Rosé Concept. Gente, eu estou amando a roupa da loja, sabe por quê? É difícil às vezes, eu vou falar que na minha idade, encontrar uma loja moderna, mas com roupas que dá certo pra você, pra tua idade. Eu gosto de me vestir assim, então, Deus colocou a loja certa no meu caminho, isso é muito bom, né? Então, a dela, a Rosé Concept, tanto que eu coloquei até a sacolinha aqui atrás, a de biju também, porque elas trabalham com as bijus lindíssimas. Essas pedras também, maravilhosas, que vocês encontram na loja. Você já pega a sua roupa, como é que é? Você sai linda e sai maravilhosa. É assim que gravaram, né? Então, o vídeo é delas. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a Laís, né? Um pouquinho da sua história e é muito bom ver dois, os irmãos, né? O Lucas e a Laís, tão unidos em negócios e que deu tão certo com tudo que aconteceu, que é a pandemia. Eu, quando o Lucas estava conversando comigo, eu estava pensando numa situação que nem deu tempo de conversar com ele, mas dá pra conversar contigo, porque muitas pessoas, empresárias, vamos falar de mulheres, que tinham loja, que tinham botique, tiveram que fechar e depois, um outro empresário convidar ela para trabalhar na loja dela. Eu, de empresária, passar empregada? Deus o livre, que decadência. Eu vi muito isso. Daí as pessoas levavam todas as coisinhas pra casa e vendiam online, né? Tudo bem contigo, Laís? Tudo bem. Ai, que menina linda. Você falou assim, o Lucas, sorriso fácil, deve ser coisa de grau, né? É, muito prazer falar isso. E é muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite, amei. Muito obrigada por vocês estarem me vestindo e com roupas tão lindas. Maravilhosa, maravilhosa e confortáveis, né? Essa roupa, falei pra ela, que confortável. Esse tom de vermelho, eu amei. A calça... Não, eu falo assim, que essa calça, jogger, gente, ela é um vício. Ela é um vício. Inclusive, esse macacão também é da loja, eu gosto de um lookinho assim. Agora, eu sou apaixonada por macacão também. É? Sou. Ah, então depois a gente vê algumas opções. Sério, eu gosto, gosto muito de macacão. Sabe por quê? É uma mudinha de roupa. É completo. É. Você coloca uma sapatilha, uma rasteza, se quiser colocar um calçado mais, né, social, aí tudo bem. Mas, eu amo macacão por este motivo. Legal. É bom assim, que é uma peça única, prática, você muda completamente o look de acordo com o calçado, por exemplo, um acessório que você mudar e aí está. Exatamente. Eu já aqui de antemão, eu gostaria que você viesse, né, em 15 em 15 dias no programa e trazer uma modelo onde ela vai trocar de roupas e passar, né, as cores vibrantes. Umas ideias, umas dicas, né. Editar o look legal. Editar o look. Bora fazer. Ela edita moda. Então, ela estará aqui pra isso. Não é roupas de festa, roupas de gala, mas aquelas roupas que dá pra você numa festinha de aniversário, uma festinha, né, algo assim, descontraído, podemos falar, né. Sim, várias ocasiões. Várias ocasiões. Tem alguns looks pra gente poder editar, né. A tua loja, eu tenho certeza que está à altura disso tudo. Me conta, como que você, você abriu a loja em 2019. Em dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Para pra pensar, gente. Conta um pouco da história. Conta. Primeiramente, fui demitida. O Lucas já comentou isso com a gente, né. Então, assim, era um emprego que eu amava, não deixei de amar, gosto muito, inclusive até hoje. Porém, tudo tem um ciclo e a gente tem que saber quando ele se encerra e ser grato em todas as ocasiões. Então, eu fui demitida e falei... E agora? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu trabalhava na área da educação, então era a única coisa que eu achava que eu ia conseguir. Eu pensei o que eu gostava. Sempre gostei de moda, sempre fui aquela familiar que era convidada pra ir em loja. Ela, e você não vai lá comigo pra me acompanhar? Pra ajudar a escolher uma roupa? Pra ajudar a escolher uma roupa e tal. É sempre assim. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou comprar algumas roupas e vou trabalhar como sacoleira. Eu vou vendendo de casa em casa. E ainda o meu marido brincou. Ele falou assim, faz três dias que você saiu da empresa, você já tá querendo já inventar moda? Eu falei, exatamente, inventar moda. Eu vou inventar moda. Eu vou comprar roupa e vou vender. Mas a questão foi muito mais profunda. Porque a nossa loja, ela não é só sobre roupas. Ela é sobre pessoas. Bom, agora nós vamos ouvir um pouquinho da Laís. Ela vai contar um pouquinho a sua história. Porque a pandemia judiou de todos, todos os empresários. Em todas as áreas, né? Como o Lucas falou, na área de eventos. Que mais, acho que demorou mesmo, né? Voltar. E agora vamos ouvir um pouquinho a Laís a respeito dela como empresária de dezembro de 2019. É, eu peguei bem ali no começo, né? Eu falo assim, primeiramente eu saí do meu emprego. Eu fui demitida e com muita gratidão porque eu saí no momento certo, na hora certa. E eu falei pro meu marido, eu falei, e agora? Nunca tinha vendido uma bala na minha vida. Eu queria empreender, eu só não sabia em que área. Eu pensei, sempre foi muito requisitada pela família, por amigos. Eu falei assim, Laís, vai lá comprar comigo. Você não me ajuda a montar um look? Você é boa de dar ideias e tal? Eu falei, gente, tá aí uma coisa que eu gosto mesmo. Que é moda. Então, eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu vou comprar roupa e vou vender. Vou virar sacoleira. Ele falou, gente, mas você acabou de sair do trabalho. Faz três dias, calma. Ele falou assim, ah, eu sei, mas eu acredito que vai dar certo. Tipo, é a questão de visualizar, sabe? Claro, sempre. E profetizar, eu falo assim, a palavra de Deus fala que o poder da vida e da morte está na nossa língua. E aqueles que a bem utilizam, comerão do seu fruto. Então, vamos profetizar a vida, né? Eu falei assim, vai dar certo. Não sabia nem o que eu estava falando. Isso é o poder da palavra e do pensamento. O poder da palavra. E engraçado, mal sabia eu. Ai, daqui a pouco eu chego nessa fase. Porque antes da pandemia eu fui roubada. Então, assim, eu tinha poucos recursos pra começar. E eu falei assim, eu vou comprar e vou vender de casa em casa. Porque eu não sabia a questão da administração de um aluguel. Mas eu não sentia que era isso. Eu falei assim, quer saber? Eu vou alugar um espaço. E daí meu marido pirou e falou, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai arcar, né? Calma, vai dar certo. Dele, ah, então tá bom. Então, vamos apertar aqui, ali e a gente se ajeita. Vamos tentar. Porque se você não tentar, você vai se arrepender um dia. E foi. A gente criou a marca, o nome. Só que quando eu criei o nome da Della Rosé, eu falei assim que a Della Rosé, ela nasceu dela. O D, grandão, é de Deus. E o Lá é de Laís. Porque Deus sempre vai estar à frente da Della Rosé. Então, com ele à frente, é impossível dar errado. E mesmo se aos nossos olhos der errado, vai estar certo. Entendeu? E nós montamos os nossos móveis. Eu comprei a madeira. Eu, meu marido e meu sogro. Nós montamos, literalmente. Gente, o varão era cabo de 1,99. Aqueles de cortina. Foi isso. E foi o pouco recurso que eu tinha. Eu montei isso aqui. O meu pai e minha mãe sempre me ensinou algo. Tudo que você for fazer, faça com o seu melhor. Dê o seu melhor, porque aí vai ter prosperidade. E eu fiz o meu melhor. Ela ficou linda. Ficou uma gracinha. E eu comecei a postar no Instagram. Eu já fazia provador. Em 2019, ninguém fazia provador. Eu já começava a dar dica pras mulheres de moda. Ali, dentro do meu espaço, era um quarto de uma casa antiga que eu aluguei. E 13 dias depois, abri dia 13 de dezembro, dia 26 de dezembro, me ligam. Laís, entraram na casa e ela foi roubar a sua loja também. Nossa, eu lembro que eu chorei tanto, Tamiris, porque eu falei, Nossa, eu já tinha poucos recursos pra começar. E o que eu vou fazer? E era o último dia que a excursão de compras ia sair da cidade, porque nós estávamos em praticamente final do ano, né? Dia 26 de dezembro. Então, eu precisava de roupas pra vender na virada do ano. E eu não tinha, porque me roubaram quase tudo. Eu falei, o que eu vou fazer? Um amigo do meu pai, que presenciou a situação, ele falou assim, Laís, um dia seu pai me ajudou com as questões da Cristina, que era a esposa, a dona das Miracalisto, no momento que eu não tinha. Então, hoje eu quero me levantar e ajudar você e você me paga quando você puder. E foi, Tamiris, peguei dinheiro emprestado. Falei pro meu marido, a gente tem tipo uma hora e meia pra sair de Moarama. Consegui entrar nessa excursão, comprei, voltei e eu vendi por um milagre do Senhor, né? Muito trabalho, eu vendi quase tudo que eu tinha comprado. Ai, amém. E a partir desse momento eu não parei. Então, quando veio a pandemia, dois meses depois, o lugar que eu estava, a casa que eu estava alugando, outras pessoas, decidiram parar. Fechar o lugar, o estabelecimento, porque tava tudo tão incerto. Sim. Mas eu não queria parar. E eu falei assim, e eu chorei muito, tirando as minhas coisas de lá, porque faziam só dois meses. E eu guardei tudo, duas malas de 10 quilos de viagem. Inclusive, esses dias eu fui viajar e eu falei assim, nossa, cabia tudo a loja em duas malas de 10 quilos. 20 quilos de roupa. E eu saía de casa em casa vendendo na pandemia. Então, tava, igual você falou, vários empresários da cidade com as portas fechadas. E eu assim, meu, tá tudo fechado? E eu querendo abrir um espaço. E daí eu falei assim, pro meu irmão, convidei o Lucas e falei assim, Lucas, quer ser meu sócio? Porque a mente dele sempre foi muito empreendedora. Você conversou com ele, né? Ele brilha, assim. Eu falei assim, eu quero você pra ser meu sócio. Vamos. Ele, será? Ele topou e a gente alugou um novo espaço. E desde então, a gente não parou. No ápice da pandemia, enquanto tava todo mundo fechando, eu comentei. Você está abrindo. E a gente abrindo, assinando o contrato. Eu falei pra Tamiris que eu falei assim, que eu me senti um Moisés. Atrás tinham os guerreiros e na frente tinha um mar. Mas a diferença é você olhar pra trás e acreditar que você vai morrer com os guerreiros. A diferença é você olhar pra frente, ver o mar, mas ter a certeza que se Deus mandou você ir, Ele é fiel pra abrir esse mar. E eu fui acreditando que Deus poderia abrir e Ele abriu mesmo. Depois a gente foi pro shopping e só foi assim, milagre atrás de milagre. E a gente tem visto esse cuidado de Deus, porque como eu disse ali no começo, né? Quando vai além, vai além de vender roupas. É sobre transformar mulheres. É sobre propósito de vida. Então, eu falo assim, que todas as mulheres que entram ali, por isso que nosso eslogan é Entre linda e saia maravilhosa. Porque nós somos lindas. Mas quando você passa pela Della Rosé, você se torna maravilhosa. Não, mas é verdade, é uma loja encantadora. E vocês têm uma loja também em Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste. Sim, nós abrimos esse ano em Cruzeiro do Oeste. Porque tinham muitas clientes que nos pediam. Passava pelo shopping, não de uma sede Cruzeiro do Oeste. Precisa de uma loja assim, diferenciada em Cruzeiro do Oeste. E deu certo? Deu super certo. Está dando, né? Inclusive amanhã, que amanhã nós vamos fazer um evento especial lá. Então, está sempre em movimento. Está sempre trazendo coisas diferentes também pra lá. Não é só aqui em Moarama. Então, tudo que tem de melhor aqui, a gente leva pra lá também. Verdade. Confecções que tem na Della Rosé Concept. Lá no Shopping Paladio, eu encontro nas outras lojas. Sim, encontra na loja do centro, né? Que é a Ministro de Oliveira Salazar 5391. E também em Cruzeiro do Oeste. A gente gosta de manter o padrão, o bom atendimento, inclusive em todas as lojas. Eu até comentei com o Lucas que eles mantêm o padrão como se fosse uma franquia. Sim, porque eu falo assim que é... Quem sabe amanhã ou depois já estão aí, né? Eu falo assim que nós estamos no processo para, né? Então, a gente quer deixar tudo bem organizado. Igual você falou, né? É o padrão mesmo. Então, é o melhor atendimento? Então, vai ser em todas as lojas. São as melhores roupas, vai ser em todas as lojas. É o melhor sorriso em todas as lojas. Não, e o atendimento também. Eu quero mandar um beijão para a Raquel. A Raquel... É maravilhosa. Nossa gerente. É a gerente ali do Paladio, do Shopping Paladio. Já falei para vocês no programa, né? E nós temos a Evelyn também, é isso? A Emily, né? A Emily. Nós temos três Emilys na loja. Duas no Shopping e uma Emily na loja do centro. Verdade. Emily, um beijão grande para vocês. Elas bem vestidas, maquiadas, penteadas. E com aquele sorriso lindíssimo, sabe? Você chega ali e não dá a impressão que elas estão trabalhando. Mas estão recepcionando por algo assim, um café, um chá. É bem diferente. É bem diferente mesmo. Você sabe quando você chega num local e que você é bem recebido. Que todas elas vêm te atender com aquele carinho, com aquele amor. Então, eu acho muito bacana. Agora, as confecções da Della Rosé Concept, é da onde? Nós trabalhamos com marcas de Santa Catarina. Principalmente a malharia é excelente. Claro. Minha cidade. Porque é a melhor malharia. Vamos falar, a melhor malharia do Brasil é em Santa Catarina. Eu sou catarinense. Não sou parada. Então, a gente traz, então, tem algumas marcas que a gente trabalha, de Santa Catarina. Os tricôs, a maioria de Minas Gerais. Essa é de Santa Catarina ou de Minas? Esse daí, a gente chama de modal, que é 100%. É o melhor fio que tem. E é verdade. Ele é antialérgico, não dá bolinha. Eu gosto. Não amassa. Não amassa. Eu falo assim que é presa na qualidade mesmo. Um preço também adequado, legal, né? Acessível. E essa peça mesmo, a gente deu o nome dela, de blusa liso. Porque ela veio pra ficar. Eu falo assim que ela veste do P até um plus. Ela é confortável, veste bem, tem um caimento. E, gente, nada melhor que, né? Você poder jogar ela na máquina, tirar e não amassar. Não, mas é verdade. Pra começo de conversa, eu nem coloco na máquina. Ah, é? É, porque eu acho que essas roupas... Aquele receio de... É, porque pode começar a pegar um pelinho, né? Alguma coisa assim. Claro que tem todos os cuidados, mas... Sim. Eu prefiro, às vezes... É, evitar. Porque nós, nós não chegamos nem a sujar uma roupa, né? Às vezes mesmo é só por motivo do perfume que você usou. Perfume venceu, então... Aí você passa na água, passa ali num comfort, alguma coisa assim, uma coisa... Algo bem leve. E você conserva os fios. Sim. Então, é por isso. Eu gosto muito desse tipo de malha. Porque você sabendo lavar, você tem para muitos anos. Você pode passar de geração para geração. Essa peça aí é garantida. Inclusive, eu já tenho as minhas. Então, é super gostoso. A calça também é maravilhosa. Então, são roupas assim que você pode usar. Como eu já falei, com sapatilha, com uma rasteirinha, alguma coisa. Um calçado mais social. Então, está tudo certo. Dela Rosé Concept. Então, vale a pena você fazer essa visita. Maridão, você, né? Final de tarde, domingo à tarde, por exemplo. Pega a família, leva a esposa para fazer uma visita. Gente, é bom demais. É muito bacana mesmo. Eu vou te deixar bem à vontade para você dar aquele recado para as tuas clientes. Para todas as pessoas que já entraram na Dela Rosé Concept. Foram para conhecer. Mas agora você já tem que entrar, para entrar linda e sair maravilhosa com as roupas da loja. Concept. Das lojas, né? Porque são três lojas para melhor te servir, com certeza. E se deixar sempre bem elegante. Fique bem à vontade. Bom, primeiramente, eu quero agradecer você que faz parte da nossa história. Fala que faz parte da nossa história porque tem vários clientes que nos seguem desde o início. Eu falo assim, desde a casinha, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. E outra. Outro convite que eu gostaria de fazer para você, que ainda não é nossa cliente. Eu tenho certeza que se você entrar na Dela Rosé, você vai se apaixonar. Eu falo assim, que a gente vira amiga. Você entra na Dela Rosé para conversar, para bater um papo, para virar amiga. Para receber aquela dica boa de moda também. Porque não é só sobre comprar. É sobre pessoas. É sobre sair transformada. E mais uma vez eu falo do nosso slogan. Você entra linda e sai maravilhosa. É em todos os aspectos, é em todo sentido. Então, fica... Você vai ser muito bem-vinda às nossas lojas, né? Verdade. Eu lembro que quando eu conheci a loja, na porta tinha um adesivo no chão, né? Do abraço. Ah, você conheceu nesse dia. Foi. Hoje eu ouvi algo tão legal. Gente, foi tão gostoso. Porque nós estávamos em três mulheres, né? Que fomos lá na loja. E eu quero mandar um beijo e um abraço para a Maria Augusta. Ela que cuida dos meus cabelos. Eu amo o trabalho dela. Eu acho que é a melhor cabeleireira que pode ter para mim. Para mim, viu gente? Isso é uma coisa particular, né? Mas eu gosto muito dela. E ela tinha falado a Della Rosé para mim. Daí eu falei assim, ah, eu quero conhecer essa loja. Legal. Você me leva? Daí ela falou assim, vamos. Vamos lá no shopping. Daí a gente aproveita e já janta por lá também, né? E foi isso que a gente fez. Vamos lá. E era o dia do abraço. Então, a gente se abraçou. Acho que nós estávamos em quatro. Nós se abraçamos lá na porta. E foi muito gostoso. O abraço sempre é bem-vindo. É o encontro de corações. E a loja Della Rosé Concept oferece até isso para você. É muito aconchegante, muito gostoso e é uma benção. Engraçado que hoje eu ouvi isso, estava fazendo minha unha e conversando. E a gente recebeu um feedback, uma mensagem linda, inclusive. E essa pessoa me contou pessoalmente. Ela falou assim, Laís, eu tive uma experiência muito legal com a questão do abraço. Aquele vídeo que vocês postaram. Estava passando um momento muito difícil aquele dia. Eu não consegui nem trabalhar. Olha que interessante. Eu não consegui nem trabalhar naquele dia. Eu voltei para casa. Eu deitei assim na cama. Eu estava super triste. Peguei o celular. Rodei. Vi aquele vídeo. Voltei. E fui prestar atenção no vídeo. No final do vídeo eu falei assim, eu queria tanto me sentir abraçada como neste vídeo. E ela falou assim que ela sentiu algo tão especial naquele momento. Ela estava num momento muito intenso, triste. E ela falou que ela se sentiu literalmente abraçada. Eu assisti aquele vídeo. E ela conseguiu dormir e descansar. E ela, hoje ela falando, ela se arrepiou. Ela falou assim, toda vez que eu me falo eu me arrepio. Eu falei, é porque você sentiu amor. Você se sentiu transbordada. E é isso, né? É sobre transbordar. Então, em qualquer lugar que você está, a gente pode ser agente de transformação. Você com certeza, Tamiris, é um canal de muita transformação na vida de muitas pessoas. E eu falo isso para as meninas também, sabe? Nós não somos apenas vendedoras. Nós somos agentes de transformação. E é muito legal quando você vê esse propósito sendo passado por outras pessoas também. É muito legal porque é mais do que vendas. É pessoas, é transformação, é vidas, é alegria, né? É transbordo. Então, é muito legal. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada. Eu vou para o meu comercial e eu volto na minha cozinha.